O presidente do Cicobi Executivo, Luiz Lesse, responde a pergunta de alguns dos empresários mais importantes da cidade. O que a sua instituição, o Cicobi, pode fazer pela sua empresa em termos de gestão financeira? Dê uma olhada. Eu assisto o programa Tendências e Negócios e gostaria de fazer uma pergunta ao Lesse sobre o Cicobi Executivo. Que vantagem tem um corretor de imóveis e imobiliárias se relacionar com o Cicobi? Meu prezado associado Hermes, obrigado pela participação. As vantagens que uma cooperativa de crédito oferece para os corretores e imobiliárias são inúmeras. Primeira delas, nesse tempo todo que vocês operam com as instituições bancárias convencionais, eu pergunto, alguma dessas instituições já convidaram vocês alguma vez para devolver o lucro que eles têm no final de cada ano? Aqui no Cicobi Executivo, todos os anos, nós chamamos todos os associados para participarem do nosso resultado. Este é um dos principais diferenciais. Meu nome é Hélio Caetano, sou atual presidente da ACI, Associação dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal. Meu objetivo hoje é falar sobre a nossa parceria com o Cicobi Executivo, instituição financeira que vem entrando no mercado imobiliário há oito meses, através da ACI. Hoje, nós somos a primeira e atualmente a única instituição do ramo imobiliário a atuar com o Cicobi Executivo. Já estão abrindo outras frentes, já está entrando o Cresce DF e o Cicobi DF. A parceria veio com o apoio do nosso presidente do Cicobi, o Luiz Lesse, que veio ofertar toda a diversidade desse produto, um produto cooperativo. Em Goiânia, já está trabalhando com um tamanho sucesso, hoje é referência no mercado imobiliário de Goiás, e o nosso objetivo é trazer isso para o Distrito Federal. E em conjunto com o Cicobi Cred e o Cicobi de Goiânia, eles trouxeram um novo software, um software para administração imobiliária, tanto para a parte de locação como de venda e que integra ainda a telefonia. Mas esse produto eu vou deixar o nosso presidente Lesse explicar um pouco mais. Por favor, Lesse. Meu caro associado, Helio Caetano, muito obrigado pela pergunta. Mas antes de passar a palavra para o Jorge Nazaré, presidente da Neste Suprema, autora e empresa que desenvolveu esse projeto junto com o Cicobi Executivo e também outras cooperativas do Brasil, eu queria destacar alguns pontos que eu julgo importantes para a categoria de imobiliárias e também do corretor de imóveis. Nós, do Cicobi Executivo, toda vez que buscamos um novo nicho de mercado, nós temos a preocupação de oferecer para eles não somente produtos e serviços bancários e financeiros. Nós temos a preocupação de levar para essas pessoas e para essas empresas soluções financeiras, mas também soluções de gestão do seu negócio. Por isso que nós, em parceria com a Neste Suprema, desenvolvemos uma solução para aprimorar a gestão das imobiliárias aqui do Distrito Federal. E para responder de maneira um pouco mais técnica a sua pergunta, Helio Caetano, eu trouxe aqui o nosso parceiro Jorge Nazaré, presidente da Neste Suprema, que vai falar um pouco mais sobre esse produto. Por favor, Jorge, responda aí o que esse produto pode oferecer para o mercado imobiliário do Brasil. Obrigado. Caro Helio, o produto, já foi demonstrado aqui algumas vezes, ele é um produto de gestão, ele tem a sua característica voltada em CRM, gestão de relacionamento, ele é um produto que controla onde vende aluguel, ele é um produto que controla as carteiras internas das imobiliárias, ele é um produto que controla a conta corrente imobiliária, mas ele é um produto voltado na gestão de relacionamento. Esse é o forte do sistema, porque para fazer negócio, precisa ter relacionamento com o cliente. Negócio do mercado imobiliário não é só uma troca de mercadoria, mas aí tem que haver um relacionamento. Então, baseado nessa necessidade, o sistema nasceu em cima, baseado em CRM. O sistema controla todas as mídias, o sistema controla tanto a parte de telefonia, quanto o SMS, quanto o e-mail, tudo é gerido pelo sistema. O sistema faz a chamada, o sistema recebe a chamada, o sistema encaminha a chamada, o sistema encaminha o e-mail, encaminha o SMS, ou seja, é uma inovação que ainda não existe no mercado imobiliário. Posso dizer isso com certeza para as pesquisas que fizemos de mercado antes da produção desse software. Então, o que está sendo oferecido não é somente um produto, mas todo um conjunto de serviços que o sistema oferece, juntamente acoplado ao sistema de cobrança do banco, que também é uma coisa inovadora, porque nenhum sistema hoje é acoplado ao banco, 100% transparente, como o sistema SIG e a SIGOB Executiva. Nenhum sistema há uma troca de informações de forma online, instantânea, como a nossa. Porque os bancos não oferecem essas portas de acesso. Como nós desenvolvemos também estrutura bancária, ficou fácil fazer a integração. Então, o sistema vem a somar. E ele é um sistema que está aberto a customizações. Que eu conheço, sei que a realidade de cada imobiliária é uma realidade diferente uma da outra. Mas o sistema está aberto a customizações, a necessidades específicas daquela empresa, daquele grupo. Então, basicamente, esse é o sistema. Podemos até avançar mais, mas eu acho que numa demonstração de bloco seria mais interessante. Estamos dispostos a fazer a demonstração do sistema nas imobiliárias que se julgarem interessadas. Jorge, obrigado pelas respostas. Foram muito esclarecedoras. Meu amigo Eli, espero que tenha sido claro as respostas e tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Não só sua, como também das pessoas que nos assistem. Então, quero agradecer aqui a presença. Se vocês precisarem de mais informações ou mais detalhes sobre o SICOB Executivo ou a solução que nós estamos aqui trazendo para o Mercado Brasília, nos procurem através do nosso telefone 2101-200 ou obtenham mais informações sobre o SICOB Executivo através do nosso site www.sicobeexecutivo.com.br Obrigado e até a próxima.